Em Ponta Grossa, um homem decidiu atacar a ex-esposa colocando fogo na casa onde ela morava. A mulher tem uma medida protetiva contra esse ex-marido. O casal estava separado há dois anos e, de acordo com testemunhas, queria reatar o relacionamento. A dona da residência e a filha não se feriram, mas os cães da família morreram. O homem já tem passagens pela polícia e ainda não foi encontrado.